Fala galerinha do canal GF1TV, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo vim trazer conteúdo de futebol para vocês. Mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu like. O seu like e sua inscrição ajudam bastante o canal GF1TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023 com o outro quadro de vocês. E agora sem enrolação, vamos para o vídeo galera. Veja como ficou a classificação da segunda rodada do Brasileirão 2023 após os jogos das 4 horas da tarde desse domingo, dia 23 de abril de 2023. Por do sol gente, que imagem belíssima lá do alto para você. Bom, o Campeonato Brasileiro vai ter ainda Coritiba e Fortaleza, Goiás e Corinthians, Bahia e Botafogo. Bahia e Botafogo jogam amanhã, os outros dois acontecem hoje e aí teremos o complemento na rodada. Com esse porro do sol de tirar o fôlego, vamos então à classificação. O Fluminense venceu os dois jogos que fez. O Palmeiras, o Vasco, o Bragantino, o Internacional, uma vitória e um empate. Com uma vitória e uma derrota, Flamengo, São Paulo. Não, o Botafogo vai jogar ainda na segunda-feira, né? Botafogo tem uma vitória e pode chegar a seis pontos, jogo contra o Bahia lá na Bahia. Bahia, Corinthians, três pontos, vai jogar daqui a pouco contra o Goiás, Atlético Paranaense uma vitória e uma derrota. Cruzeiro, uma derrota e uma vitória, Grêmio da mesma forma. Com um ponto, Fortaleza, Cuiabá, Atlético Mineiro, Santos. Fortaleza ainda entra em campo, o jogo é contra o Coritiba. E Bahia ainda não somou pontos, é exemplo do Goiás, do Coritiba e do América Mineiro. O Goiás e o Coritiba ainda jogam nesta rodada do Campeonato Brasileiro. A segunda, domingo que vem, você está convidado a Brasileirão, sempre às quatro horas da tarde, pelo horário de Brasília, na tela da Globo. Dois para o Vasco, dois para o Palmeiras. Um grande jogo disputado no Maracanã, diante de cinco. Fala, galerinha. Vocês gostaram do vídeo? Deixe abaixo nos comentários que vocês acharam e comente aí se o time ganhou ou está ganhando nesta segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2023. Comente aí, estraindo todos os comentários e respondendo. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. O seu like e sua inscrição ajudam bastante o canal JafonTV. E vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2023. Conto com a ajuda de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho